CD's autorizados, a potência é aqui William, William Matos William Matos, valor de amor Quando eu te vejo, fico louco por você Salto a vitamina e não sei o que fazer As horas vão passando, se transforma em minuto essa vontade de te ver Sei que está com ele, mas só penso em você Momento tão marcante e impossível esquecer Volta comigo, bebê Ô, bebê Pra esquecer O teu cheiro, o teu beijo E você Ô, bebê Pra esquecer O teu cheiro, o teu beijo E você E essa é nossa, hein Pra tocar nos paradões CD's autorizados, a potência é aqui Quando eu te vejo, fico louco por você Salto a vitamina e não sei o que fazer As horas vão passando, se transforma em minuto essa vontade de te ver Sei que está com ele, mas só penso em você Momento tão marcante e impossível esquecer Volta comigo, bebê Ô, bebê Ô, bebê Ô, bebê Pra esquecer O teu cheiro, seu beijo e você Vou beber Pra esquecer O teu cheiro, seu beijo e você CD's autorizados, a potência é aqui William, William Matos Bora balançar, vem William Matos Que solinho é esse, vem Hoje eu vou beber, eu vou beber pra esquecer Hoje eu vou beber porque amo você Hoje eu vou beber, eu vou beber pra esquecer Hoje eu vou beber porque amo você Hoje eu vou beber, eu vou beber pra esquecer Hoje eu vou beber porque amo você CD's autorizados, a potência é aqui Ela me usou e roubou meu coração Eu estou sozinho nessa solidão Ela me usou e roubou meu coração Eu estou sozinho nessa solidão Hoje eu vou beber, eu vou beber pra esquecer Hoje eu vou beber porque amo você Hoje eu vou beber, eu vou beber pra esquecer Hoje eu vou beber, eu vou beber pra esquecer Hoje eu vou beber porque amo você CD's autorizados, a potência é aqui E aí Hoje eu vou beber, eu vou beber, eu vou beberあと Ver o fio do Oliveira Sou Fabiana A dona do meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora E me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração E só você me faz bem E quando estou com você Fabiana, volta pra mim Oh-oh, sustenido Te quero na pegada E essa é do Vilmar Ferreira O fortista do Tocantins Não pense que foi tão fácil E foi tão simples assim Despedir de minha família Embora de Tocantins Despedir de minha família Embora de Tocantins Está gravado na memória Não esqueço jamais Eu fui buscar melhor Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Pra minha família E Tocantins Agora estou de volta Pra minha família E Tocantins Eu não sei o porquê Se for eu sem querer E vou te ensinar Da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu sou apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Eu sou apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Eu não sei o porquê Se for eu sem querer E vou te ensinar Da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Se for eu sem querer E vou te ensinar Da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida É paixão demais E não sei o que fazer Eu fiz